Você já enfrentou um terremoto? Sentiu o cabelo arrepiar e de repente deu de cara com um dinossauro e tudo isso em um só lugar? Ainda não? Então fique atento, o Conheça São Paulo de hoje desce na Estação Ciência. Anualmente, mais de 400 mil pessoas passam por aqui. Para os estudantes, o lugar é um grande laboratório, cheio de experiências e explicações práticas e reais. No campo da biologia, a monitora tira as curiosidades sobre o sistema reprodutor e o desenvolvimento de um embrião. E as curiosidades são inúmeras. Se perguntam bastante sobre diarreia, algumas doenças assim, sabe? Soluço, febre. Tem bastante gente que pergunta também sobre sexualidade. Aquários com espécies vivas de diferentes ambientes. Um tanque de observação permite quem visita explorar detalhes e diferenças entre os grupos de animais. Aqui também é muito importante para quem está naquela fase escolar, onde se aprende sobre minérios, rochas, solo arenoso, efeito estufa. E olha só, esse aqui que é interessante, é sobre minérios. Eu vou apertar aqui um botão, apareceu o minério de cobre ali, ó. E as regiões do país onde você encontra esse tipo de minério. É muito interessante para quem está aprendendo. As maquetes demonstram a transformação da energia e do petróleo. O chão treme no simulador de terremotos, que chega até cinco pontos na escala Richter. Os visitantes podem sentir na pele o fenômeno com imagens reais. Aqui na Estação de Ciências a gente tenta trazer as coisas que acontecem no interior do planeta e os reflexos que isso ocorre na nossa superfície, onde a gente vive, né? Muito interessante essa parte aqui, em uma época que a gente fala muito de economia de água. O Daniel está me mostrando, aqui você consegue medir. A cada coisa que você faz na sua casa, eles mostram a quantidade de garrafas de água e litros que você gasta, né Daniel? Exato. Esse painel aqui foi montado com o intuito de fornecer ao visitante, às escolas que vêm aqui, eles terem uma noção de quanto se gasta de água, né? Porque a gente só sabe o gasto de água no final de mês, né? A gente pegou um exemplo simples, né? Que nem escovar os dentes. A gente geralmente leva uns três minutos e caso a gente não feche a torneira, o que acontece? Vamos gastar mais água do que se precisa, né? Vai estar gastando aí cerca de 20 litros de água. Bom, outro exemplo interessante que nós temos aqui seria o banho de chuveiro. Durante os sete minutos, ele é capaz de dispersar aí uns 80 litros de água, né? Agora vamos comparar um banho de chuveiro de sete minutos e um banho de ducha de 15 minutos. Isso, o interessante é que a ducha, ela tem mais furos do que o chuveiro, então sai mais água, né? Tem mais vazão do que um chuveiro normal. Ela é capaz de gastar em apenas 15 minutos de banho, 180 litros de água de uma só vez, né? E se eu resolver lavar o carro no sabadão, 20 minutos? Bom, o carro está gastando cerca de 160 litros de água, né? Aí, 20 minutos com a mangueira ligada lá. Por isso que é interessante usar balde, né? Pra lavar o carro. Vem. 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 E aí